Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cressol. Cressol Mastercard Black, conta corrente do Cressol, bye bye! Chegou ao fim da conta corrente do Cressol. Encerramos a conta do Cressol e o Mastercard Black também foi para o Beleléu e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem pessoal, queria trazer um pouquinho da história do Cressol aqui pelo canal. Quando eu abri essa conta, foi com aquele sistema digital pelo WhatsApp. Você mandava as suas informações e o Cressol na época, eles preenchiam o formulário junto com você. Se você passasse pela análise deles, eles davam continuidade, ligavam para você e você mandava os documentos e assim aprovava ou não a conta. E no meu caso, e foi aprovado para mim sem nenhum problema, essa conta do Cressol junto com o cartão Black. Eu abri a conta e tudo mais. Ocorre que, eu vou mostrar para vocês, a conta do Cressol é uma conta muito assim simples demais. É um aplicativo assim, talvez de todos que eu já vi, o mais inferior de todos que eu já vi de banco digital ou de banco normal. Uma, porque se você tem um aplicativo e você faz tudo pelo aplicativo, então você é digital. Só que eles têm um cartão bom, que é o cartão Black deles. É muito melhor que de muitos grandes outros bancos. Se você pegar esse cartão aqui, é melhor que o Banrisul. O Mastercard Black do Banrisul tem um acesso ao Longeki. Esse daqui tem quatro acessos, .ua 2.2, em qualquer compra. A anuidade dele é inferior. Então, assim, nós comparamos esse cartão com outros cartões de banco, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco Brasil, é melhor. Mas é uma cooperativa muito, assim, que eu vejo muito simples demais para você se relacionar e querer ter mais com a cooperativa. Que não tem mais. Ou é esse cartão, ou é Platinum, é Gold. E se limita ali a um talão de cheque, um cartão de crédito, uma conta de atendimento digital. Tem poucas agências, então eu nem sei onde tem a agência do Cressol aqui próximo de mim, né? Nunca entrei em nenhuma agência do Cressol, né? Mas percebes que é muito simplesinha, também pelo que eu vi por fotos, né? Pois bem, e qual o motivo que eu estou encerrando a conta, já que a conta não foi aberta em Sorocaba em específico, né? Porque, quando eu falei para vocês lá atrás, lá para o mês de outubro do ano passado, eu falei para vocês que eu escolheria as piores contas que eu tenho hoje para encerrar. E eu estava dando, começando pelas aquelas contas que eu nunca usei de banco digital, IUP e tal, aquelas contas que eu acho como ruins. E vou trazendo para o segmento de alta renda, que no caso, os cartões Black, né? Porque a conta em si do pessoal não tem nada de alta renda. Mas o cartão sim, o Black é um cartão supremo, né? E então, só para que vocês saibam um pouquinho do cartão, antes de eu encerrar e falar da conta, o cartão é um cartão bom, ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. O cartão, ele tem uma anuidade de 900 reais, ele tem aí a validade dos pontos 24 meses, ele tem 4 acessos no lounge aqui, tá? 4 acessos. Você isenta a anuidade desse cartão com gastos a partir de 12 mil reais, você isenta a anuidade dele. O kit de boas-vindas desse cartão é um dos melhores cartões, é um dos mais bonitos kits que eu já recebi. Vem numa caixa muito bonita, dentro vem um relógio de pulseira, aquela de contar seus passos e tal. Vem uma caneta, vem a carteira, né? Então, assim, é um kit realmente robusto para o segmento Black da cooperativa. Como eles devem emitir muito pouco o cartão Black, por ter poucos clientes, então o custo não se pega ali a esse material bonito. Agora, se fosse um grande banco que distribuísse Black e a rebelia para os seus clientes, com certeza eles mudariam correndo os seus kits. Como aconteceu com o Cicred que mudou, o Cicobi mudou, o Uniprime mudou, o Unicred mudou, o Banco Santander mudou, o Itaú mudou, todos os bancos mudaram os seus kits para uma coisa mais simples devido à quantidade de cartões que eles estão emitindo nos últimos tempos. Você pode transferir os pontos para os parceiros, Latam, Smiles e Azul, através do Cispeg Cartões Cressol, que nada mais é que por trás do Cicobi, o Bancoobi por trás do Cressol. E o sistema de transferência que eu achei muito ruim, o site não tem aplicativo, é o site, e no site tem que colocar o código de segurança, a validade do cartão, criar um usuário, senha, e toda vez que você entra, precisa do cartão em mãos para poder colocar ali o código de segurança e validade para poder acessar o site e fazer a transferência de pontos. Latam e Smiles, 10 mil pontos mínimo para transferir, e a Azul, a partir de 100 pontos, para transferir, e quando eu pedi o cancelamento, eu pedi um prazo para que os pontos caíssem no cartão para que eu tivesse tempo hábil para fazer a transferência dos meus pontos desse cartão para a conta, que no caso, se eu tenho 9 mil pontos, só vai me deixar transferir para a Azul, né? Se eu tenho 5 mil pontos, só vai me deixar transferir para a Azul. Então, se eu tenho mais de 10 mil pontos, Latam ou Smiles. Só que nesse caso, como eu pedi o cancelamento, eu não vou esperar uma promoção do Cressol para transferir, ou transferir de qualquer outro banco para outro parceiro para poder ganhar os pontos qualificados, porque eu estou cancelando a conta e o cartão. Então, tem que ser muito rápido o processo. E o processo de cancelamento, eu achei estranho, é o seguinte, em nenhum momento houve pela gerente da conta, eu pedi o cancelamento pelo WhatsApp e em nenhum momento eu escutei da gerente uma posição do banco para me colocar assim, olha, Leandro, qual o motivo que o senhor quer cancelar? Não teve isso. Não teve aqui no bate-papo, na conversa, o motivo do cancelamento. Se eu fizer isso pelo senhor, não tem como a gente reverter a situação do seu cancelamento? Não, não teve. Você observa que quando você fala que quer cancelar a conta, não existe um trabalho com esses funcionários em reter o cliente para a sua cooperativa. porque um cliente que paga juros, um cliente que usa o cartão e paga em dia, que paga a conta, não está no SPC, e eles não pegam o cliente como um bom cliente, ainda mais se é uma cooperativa como essa, eu achei estranho isso. E simplesmente eu mandei o dinheiro para a conta, para encerrar, o cartão eu paguei na íntegra, o cartão do Cressol, e simplesmente foi feito todo o processo de cancelamento. Não estou falando de mau atendimento, em hipótese alguma. Atendimento super bom da colaboradora que me atendeu para o encerramento. O que eu senti aqui é que faltou aquele carinho de tentar reter. Não que ela me reteria, não conseguiria me reter, mas eu estaria falando talvez de uma outra forma para vocês sobre isso. O que eu senti dessa cooperativa é faltar aquela retenção em querer manter um cliente. Poxa, ainda mais um cliente que nem eu, que sou um influenciador digital, que falo bem dos cartões, falo mal dos cartões, mas eu, do Cressol, se você pegar os vídeos que eu fiz, sempre foram vídeos bons. Elogiei o kit, elogiei o banco, né? E naquela época ainda me ligaram. Quem me deu autorização de falar do Cressol? Só para vocês terem ideia. Então a gente percebe uma cooperativa muito pequena que tem aí muito a se trabalhar referente à mídia, ao mercado, né? E também esse carinho a mais para com os seus clientes e tentar não deixar esses clientes irem embora, né? Eu sou um dos clientes que tenho membros no canal que tem também conta. Eu me lembro que quando um menino lá de Santa Catarina tinha conta no Cressol, ele falava muito bem do Cressol, né? E me deu vontade de conhecer o Cressol. Mas eu não tenho vontade nenhuma de manter conta para o Cressol, tá? De novo, fomos felizes enquanto estivemos juntos. O limite aqui, 30 mil reais, cheque especial 10 ou 20 mil, não me lembro agora. Mas se você olhar aí que outras cooperativas aplicam 10 mil de limite para os clientes que abrem conta, por não me conhecer, me deu 30 mil reais e eu também nunca pedi aumento. Então, talvez se eu tivesse pedido aumento, eles me dariam um aumento. Talvez, não sei, né? Mas tudo bem, o cartão te dá acesso a 4 acessos ao lounge aqui. Eu achei que é um cartão bom perante o que nós temos no mercado e o spread desse cartão é 0% e o dólar praticado é o comercial. Então, ele está acima de muitos outros cartões de grandes bancos, que cobram o spread de 4, 5, 6% e o F de 5, 8% e pontua 1,6, 1,7 e 1,8%. Então, esse cartão, ele está acima da média, tanto que ele figura, se eu não me engano, entre os 30 maiores cartões do Brasil. Então, essas são as informações que eu trago para vocês referente ao Cressol e o porquê que eu encerrei a conta. Tá certo? Só para concluir, encerrei de novo, porque eu vejo que a conta não me atendia. Nunca foi um banco que eu gastei minhas energias para fazer investimento, transferência e outras coisas afins. Eu fiz uma cota capital de 500 reais, somente isso, e nada mais que isso, tá? Uma cota capital de 500 reais e nada mais que isso, tá bom? Então, pessoal, está aí para vocês as informações do porquê eu cancelei o Cressol Mastercard Black e sua conta corrente aqui pelo canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Vamos para os abraços, então? Adilino Júnior, um grande abraço! Tiago Monteiro, um grande abraço! Alexandre Souza, um grande abraço! Diomir Barroso, um grande abraço! Luciano Goulart, um grande abraço! e um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.